Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, nesse vídeo aqui eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Já que hoje teve atualização massiva 14.50, então tem muitos assuntos bacanas aqui para comentar com vocês E para começar, eu quero falar de novos estilos Hoje, obviamente, como teve uma atualização grande, foi encontrado nos arquivos novas skins, itens, picaretas Que eu já mostrei no vídeo postado mais cedo Mas hoje a Epic Games também colocou novas variantes para alguns itens Olhem só, como dá para ver na tela, esses 5 itens receberam novas variantes A skin da Mayhem recebeu a variante chamada Manic A sua versão masculina, o Rukus, recebeu essa variante do mesmo estilo, chamada Rage A skin lendária do Deadfire e sua mochila, receberam a variante Ghost, que eu sinceramente achei muito legal E a picareta épica, chamada Dark Shard, recebeu a variante Spectre, como dá para ver também Então, se você tem algum desses 5 itens na conta, pode ficar feliz com essa notícia Hoje, receberam novas variantes, tá? E aproveitando aqui o assunto de itens, como dá para ver na tela O Licker Fire Monkey acabou vazando todos os itens que foram vazados, modificados, alterados No geral, né? Hoje, a inatualização 14.50 Então, ou seja, isso indica para a gente que todos esses itens, muito provavelmente, vão aparecer na loja Ao longo das próximas semanas, tá? Os itens vazados, obviamente, vão ser lançados Mas, como dá para ver, muitas skins que já foram lançadas, foram alteradas hoje nos arquivos Além dos itens que receberam novos estilos, que eu acabei de mostrar para vocês Também dá para ver que os itens do Deadpool foram alterados hoje Então, se você está afim de comprar a skin do Curvo Pool, a Braço Pool, aquele pacote, né? Com os outros personagens aí do Deadpool, né? Fique ligado, pelo jeito, vai voltar na loja muito em breve A skin do Peixoto, aquela diferenciada, também foi alterada Enfim, né? Como dá para ver, todos esses itens hoje foram alterados, né? Ou vazados e vão aparecer na loja ao longo das próximas semanas Ou o Surfista Prateado também Então, se você está afim de comprar algum desses itens, já fique ligado Prepare os V-Bucks na conta Eles, possivelmente, vão aparecer na loja super em breve, tá? E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês É sobre algumas novidades que já chegaram hoje no jogo Ou que vão chegar ao longo dos próximos dias Antes da atualização de hoje, a Epic Games enviou um e-mail para criadores de conteúdo Comentando algumas dessas novidades Olhem só o que eles escreveram aqui São paradas bem interessantes É, eu posso voar Vimos várias tentativas de criação de plataformas celestes Desmoronarem durante Fortnite Pesadelos Mas as indústrias Stark têm uma solução Bom, para quem não sabe, né? Plataformas celestes, no caso, são as Skybases, tá? Decole usando novas mochilas a jato Aprimoradas que podem ser encontradas e espalhadas pela ilha Então, agora, né? Você já pode encontrar uma nova mochila a jato Que tem relação, né? Uma nova criação, claro Aí, do Homem de Ferro Ele já criou, né? Um novo estilo do ônibus de batalha Agora, né? Criou esse novo item que é a mochila a jato Já tem os robôs Stark no mapa Indústrias Stark Então, na minha opinião, né? O Tony Stark já se tornou um dos principais personagens da história dessa temporada também, tá ligado? Então, se você curte bastante mochila a jato, né? Fique esperto agora Você já pode encontrar esse novo item aí durante as partidas Momento Pogues O Lashlin está entrando para a série ícones Mas antes de chegar à loja de itens Ele vai organizar o torneio Patrulho da Picareta Pegue sua ferramenta de coleta favorita E junte-se a ele em 8 de novembro Para ter uma chance de ganhar o conjunto Lashlin da série ícones mais cedo Então, Thayne, a outra pessoa bem famosa Youtuber Lashlin Vai estar recebendo novos itens Aí dentro do Fortnite Uma homenagem muito bacana para ele, com certeza Eu não sei se é assim que se fala, Lashlin Mas, enfim Se eu falei errado, né? Peço desculpas Prontos para a próxima geração Os novos consoles Xbox e Playstation Estão quase chegando A versão 14.50 Vai deixar o Fortnite pronto para os consoles da próxima geração Com tempos de carregamento mais rápidos Física e visuais dinâmicos E resolução 4K a 60fps Confira a nossa publicação Para ficar por dentro das informações detalhadas Sobre a próxima geração do Fortnite E eles também falam aqui no final Festival de experiência Então, se você está a fim de ganhar uma experiência extra Aqui no final da temporada Olhem só que interessante Forme esquadrões Novos desafios extras Estão chegando nessa semana Para testar as habilidades do seu esquadrão Está paquerando um estilo metalizado bonitão? Conclua seu passo de batalha Com esses desafios de experiência Para todo o grupo E enfrente o Galactus Em grande estilo A super série Knockout da Marvel Chega acelerando nessa semana Com o motoqueiro fantasma na pista Então, está aí algumas novidades Que já chegaram hoje no jogo Como a mochila jato E outras novidades Que vão chegar muito em breve também Além desse novo festival de experiência Uma parada que com certeza Vai alegrar todo mundo Afinal, todo mundo gosta de upar mais o nível Então, se você está um pouco atrasado No nível do par de batalha Está aí uma parada bem bacana Que vai chegar no jogo Ainda nessa semana E, gurizada Um vazamento interessante Que eu quero comentar com vocês É sobre a volta de certos itens Em breve no jogo Olhem só De acordo com o Leaker Hypex Hoje foi atualizado nos arquivos Uma informação Tanto da moita Como também da fenda portátil Foi atualizado O número máximo Que você pode cargar Desses itens Aí por slot na mochila Então, se a Epic Games Mexeu nesses dois itens Muito provavelmente Eles vão voltar ao Fortnite Super em breve, tá? Então, se você gosta Tanto da moita Como também da fenda portátil Fique ligado Nessa novidade bem bacana Só que muita gente Está comentando Que esses dois itens Vão voltar somente Aí no torneio Para o Lashlin Que eu acabei de falar Para vocês Vai ser um torneio Com modo especial Um modo por tempo limitado Bem diferente Então, de fato Faz sentido Que esses dois itens Vão voltar somente Dentro desse modo Mas, por enquanto Nada confirmado A Epic Games Pode realmente colocar A moita de volta Nos modos padrões A fenda portátil também Então, se tiver outra novidade Sobre isso É claro Eu comento no canal Mas o palpite Que a galera mais Está comentando É que esses dois itens Vão voltar somente Aí para o torneio Do Lashlin Mas, outra parada importante É que também foi atualizado Nos arquivos Algumas informações Da bazuca de slurp Eu já tinha comentado Sobre esse item Aqui no canal Ele já tinha sido encontrado Nos arquivos do jogo E vai ser lançado Super em breve, né? E hoje foi atualizado A cura que você consegue Utilizando esse item Olhem só Quando você utilizar A bazuca de slurp Você vai conseguir 15 de vida E mais 15 de escudo A bazuca de bandagem Você só consegue vida Mas a bazuca de slurp Vai ser melhor Além da vida Você também vai conseguir escudo Tá ligado? É uma parada muito bacana Com certeza Então se tiver outras informações A respeito dessa bazuca Bem diferenciada também É claro Eu comento no canal Beleza? E manos Eu percebi que tem muita gente Comentando que ainda não recebeu Essa atualização de hoje Aí no Playstation 4 Mas a Epic Games Já está ciente disso, tá? Olhem só o que eles comentaram No Twitter Por favor Note que Devido a um problema Os jogadores do Playstation 4 Receberão a atualização Da versão 14.50 Mais tarde No momento Eles serão capazes De continuar jogando Na versão 14.40 Mas os problemas listados No cartão acima Continuarão presentes Para eles Então né No cartão acima Que eles estão mencionando aqui É sobre os bugs Que foram corrigidos Na atualização de hoje Então se você joga No Playstation 4 E no momento Ainda não teve essa atualização Fique ligado Que hoje mais tarde Essa atualização Vai ficar disponível Nessa plataforma também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você já utilizou Essa nova mochila jato Do Tony Stark Se você gostou Desse novo item Ou não E o que você espera Da possível volta Da moita E também quem sabe Da fenda portátil Como eu falei para vocês Possivelmente Vão voltar somente Para o torneio do Lashlin Mas quem sabe Pode voltar Aí nos modos padrões Isso por enquanto Ninguém sabe 100% confirmado E se você gostou Do vídeo Deixe o like Zéu maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais novidades Da atualização de hoje E para todo mundo Saber os itens Que foram modificados E vazados Na atualização Que vão aparecer na loja Ao longo das próximas semanas Ok? Então é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui